se você quiser transformar na forma mista, você faz a divisão e reescreve. Como eu tinha apagado aquela divisão, é a representação da forma mista. Então, a forma mista também é um número nacional. Se eu quiser representar o número nacional em decimal, eu faço a divisão do número e eu vou ter números decimais, por exemplo. Então, 1,8, porque eu vou ter o tracinho em cima. Olha, eu coloquei esse tracinho em cima do 8, para dizer que está se repetindo. Então, aí no livro de vocês, ele escreve 1,8 com tracinho, viu? Mas a explicação está aqui no quadro, porque eu fiz uma divisão quando eu encontrei números repetidos após a vida. Então, essa repetição de vício de números aqui é o número 8. E a gente chama de vício na periódica. Ok, tem alguém copiando? Esse tipo de dúvida pode perguntar, certo? Deixa eu ver só o próximo exemplo aqui. Tem alguém copiando, gente? Não há, hoje tem muita gente. Deixa eu fazer logo a chamada enquanto tem alguém copiando. que é importante, viu? Porque nos exercícios de casa, geralmente dá para ver se algo que eu expliquei. Só anotar aqui, viu? Rapidinho, quem está na sala. Quem está na aula. Espera aí que a gente continua os exemplos. Só um minutinho. É o oitavo, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Estrela, Estrela, Cé. Está presente. É verdade. Guilherme 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 Guilherme. Deixa eu apresentar aqui, viu? Guilherme Guilherme. Sim, só relembrando, a gente está na página 22, nos últimos exemplos de números racionais. Sou Guilherme Guilherme, hoje é o dia 12. Jader. Jader veio hoje, não foi Jader. Letícia. Letícia, muito bem, está presente em todas as aulas. Lucas Gabriel, deixa eu olhar aqui. Lucas. Luiz Viva, muito bem. Trocou o nome, não, porque foi Luiz. Maria Luiz. Deixa eu olhar aqui para que o nome dele. Aqui. Maísa. Certo. Miguel. Sempre presente também, muito bem. Natália. Qualquer coisa falem, viu, gente? Vocês estão muito bem, silêncio. Liana. Liana, meu rosto. Deixa eu ver aqui mais. Rafael. Olha, o Itaslânico. Deixa eu ver se faltou alguém. Cadê a Everton? O Rafael entrou agora. Foi, não foi? Certo, obrigada, Jader. Agora deixa eu ver que você está faltando uma pessoa, Darlan, está aí. Você está faltando Darlan até agora? Pronto. No final da aula eu dou outra olhada. O Alexandre já vai ter presente. Agora eu vou explicar o outro... Esses outros exemplos, acima da palavra atividade. Professora, sabe o outro mais? Coloquei. Coloquei mais. Depois eu vou atualizar aqui essa luz, porque tem alunos. Agora eu já tenho todos, né? Então, a gente está faltando ninguém mais aqui. Professora? Oi, Tia. A Natália disse que não está conseguindo falar pelo microfone. Se ela tiver dúvida, ela pode perguntar pelo chat. Depois ela vê a questão do microfone, né? Certo? Mas ela está conseguindo me ouvir, né? Sim, te ouvir ela consegue. Pronto. Viu, Natália? Você pode me perguntar pelo chat. Alguma dúvida que você não entendeu, eu vou explicar. E todos também, certo? Pode perguntar oralmente. Quem tiver com problema no microfone, pelo chat. Só não deixe de tirar dúvida. Porque... É aquela coisa, o momento é agora, né, gente? A gente se tira dúvida, aprende direitinho. Sim, eu vou para o próximo, certo? Próximo exemplo. Vou apagar. Alguém copiaram? Estou escrevendo alguma observação? Porque às vezes tem algumas coisas que não tem ou não. O que não tem o número para ele é o quê? Só tem visão, né? Ou é só o tempo. Deixa eu afastar aqui a cadeira para eu poder apagar e fazer o próximo exemplo. O último exemplo dessa página, 22. Ainda é só os números nacionais, né? Já está tratando o PTB, que são os números. Na comunicação, são números decimais, que já são os números nacionais. Os números inteiros também são números nacionais. Os naturais também. O que mais? Os números que se referem após abrir, são chamados de satélia. Depois você faça uma dúvida, a gente vai te cuidar. Aqui é a partezinha de introdução. Agora, deixa eu olhar aqui para os exemplos que ele coloca, 5. Ele está dizendo aqui, ó. Todo o número inteiro é um número nacional. Como eu estou falando, né? Aí é pouco. O número 5, ele é um número inteiro. E também natural. Porque ele é um número positivo. Então, a gente pode escrever ele com a modificação. Então, a gente pode escrever 5 sobre 1. Porque você escreve num denominador, não vai fazer diferença. Quando você divide 5 por 1, você é um 5. Por isso que esse número aqui, ele é racional também. Certo? O que é que entra dentro dos números racionais? Os naturais são números racionais. Os inteiros são números nacionais. E puder anotar essas observações para ficar mais claras. As rações são números racionais. E mais. Números decimais são números racionais. Olha o resuminho aqui de números racionais. Então, vocês podem fazer atividade para o interno. Quais são outros exemplos de números racionais que eu falei aqui agora? Número visto, né? Eu vou colocar só assim a breve. Número visto. São números racionais, está certo? Os naturais. Os inteiros, que a gente já conhece pelo símbolo zero. As frações são racionais. Os decimais são racionais. Número visto. Por favor, por exemplo, que vimos de números racionais. As dízimas. Dízimas. São aqueles números que têm uma repetição, que a gente tem muito agora. 1,8. Que tem um tracinho em cima. Dízima periódica. Com isso aqui a gente fez. Dízima periódica. Todos esses números aqui. Exemplo de números, ó. Aqui eu coloquei. A forma escrita, né? Mas a gente vai explicar o uso. Na forma numérica também. Então, as dízimas periódicas. São os números que têm repetições após a vírgula. São números racionais. Os números naturais. São números racionais. Vizem teres. São números racionais. Certo? Frações. São números racionais. Decimais. São números com vírgula. São números racionais. Normalmente, também são racionais. Bom, aqui fechou com o número do povo. É claro que quando ele define os números racionais, ele coloca em forma de fração. Dizendo que a fração, todos esses outros podem ser escritos em forma de fração. Dizendo que aqui eu detalhei os exemplos. Tá certo? Sim, o número 5. Ele colocou o número menos 2. Essa carta que tem no livro, viu? O número menos 2 é o número inteiro. O Z que a gente estudou no ano passado. O número inteiro Z é o 5, né? Nós estudamos o número inteiro. É o número negativo. Eu posso escrever em forma de fração? Quem sabe me dizer sim ou não? Posso escrever o número? Isso. Muito bem. O menos 2 eu posso escrever em forma de fração. Porque é menos 2 sobre 1. Quando você coloca 1, gente, no denominador, não valdrá o número. Porque você está dividindo por 1 por 1. Mas sempre dá o próprio número. Menos 2 por 1 é o próprio número. Então, esses números aqui. Esse aqui é inteiro e também é natural. Eu posso escrever em forma de fração. Então, ele pertence ao conceitos racionais. Menos 2 é o número inteiro. Pertence ao conceitos racionais. Porque eu posso escrever em forma de fração. E o último exemplo que ele coloca aí do lado é o 0. Vou colocar aqui. Na mídia. O 0, já sabemos que o 0, tanto está dentro dos naturais, como dentro dos números inteiros. Já que eles pertencem aos dois conjuntos, o número 0, então ele também é um número racional. Eu posso escrever em forma de fração. 0 sobre 1. Ou 0 sobre 2, 0 sobre 3. Quando você dividir em 0 por 1, vai dar o próprio 0. Só isso que vai ser que eu dividir em 0 por 1. 0 por 1, vai dar quanto? 0. Porque 1 vezes 0 é 0. Para 0, vai ficar assim. Vai tirar até tudo 0. 0 pode ser dividido por qualquer número. Agora, o contrário não pode. Não posso botar o 0 para o 0, nem a 2. Porque não existe divisão por 0, não é uma pergunta. Certo? Alguma pergunta? Esses outros exemplos? Os primeiros eu expliquei naquele dia. Não tem nada. Não. 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 Não tem nada. Nenhuma pergunta. Muita gente. Ou alguma pergunta. Sobre os números racionais. Professor? Oi? Oi, Jardim. Natália disse que não conseguiu entender. Oi? Natália disse que não conseguiu entender. O que ela não conseguiu entender? Os exemplos... Eu estou na página 22, explicando os últimos exemplos. Os últimos exemplos de números nacionais. Aí eu estou explicando... Onde tem a palavra atividade. Tem três exemplos. São justamente esses três. Você tem que ficar assim, esse formato assim, né? De linha. Como é que eu já... Professora? Oi? Ela disse que não entendeu os negativos. Ah, tá certo. Tá. Obrigada. Viu, Jardim? Olha, o... Deixa eu fechar. Espera. Esse número aqui... O pessoal também, certo? O pessoal todo da turma. Esse número aqui, menos dois... Ele é um número negativo. Porque ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Lembra do ano passado? Os números inteiros. Quem é o quanto dos inteiros? Vimos que é o conjunto dos números negativos. O conjunto dos números positivos. Ele colou em um zero. Então, esse conjunto tem um número negativo. No caso aqui, tem um menos dois. Que ele colocou como exemplo no livro. Mas pode ser qualquer número negativo que você escolher. Então, o menos dois, eu posso escrever ele de forma acionária. Ou seja, o menos dois, eu posso escrever sobre um. Apenas sobre um. Porque se eu escrever sobre um, ó. Se eu dividir menos dois por um, volta a ser menos dois. E aí, por que esse número é racional? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Certo? O número negativo, ele pode ser escrito também na forma de fração. Portanto, ele é... Já que ele pode ser escrito como fração, ele é racional. Ele é um número racional. Esse positivo, a gente pode escrever também na forma de fração. Escrever na forma de fração, ele é racional. O zero, eu posso escrever na forma de fração. Ele é racional também. E assim, a gente conclui que todos os naturais podem ser escritos na forma de fração. Qualquer corpo natural, se você quiser dar um exemplo aí, eu posso escrever ele como forma de fração. É só colocar um no denominador. Os inteiros também, que é onde tem os negativos e positivos, né? Então, resumindo, o conjunto dos números racionais, ele é formado principalmente pelas frações. Ou seja, qualquer número que eu posso escrever é uma forma de fração. Mas quem são esses números em forma de frações? Os inteiros, como a gente vê, o número negativo, o sino também é positivo. Eu só coloco o denominador. Os naturais, os cinco também é tanto é natural como é inteiro, eu posso escrever sobre um. As dízimas periódicas, que são aqueles números que têm repetições, que a gente vai ver já. Os números decimais, que são números concluídos, eles são conjuntos, eles são conjuntos, eles são conjuntos dos números racionais. Os números mistos, que são aqueles que eu fiz no início. Eu fiz a divisão e fui formando o número misto, que é a parte inteira e a parte racionais. Ele também é número nacional. Aí aqui são exemplos de números racionais. É com isso que a gente termina a página 22. Certo? Aí vocês já podem anotar. Deixa eu chegar aqui, viu? Que a outra página é sobre a dízima periódica. É o Pedro de São Paulo, é o Pedro de São Paulo, é o Pedro de São Paulo, é o Pedro de São Paulo. Dízima periódica leva um pouco mais de tempo. Olha, vocês já podem anotar a atividade de casa. É páginas. São duas páginas referentes a essa explicação de nomes nacionais. Páginas 22 e 23. 22 e 23, para a casa, certo? Aí eu vou apagar aqui os exemplos que eu fiz. A gente poder ir para o próximo topo do conteúdo. E não esqueçam de fazer as atividades, viu gente? Eu já vi muitos que quiseram. Agora, tem uns que ainda não quiseram. Não deixem de fazer as atividades, não. Porque senão, a sua nova qualidade é a vida. Não vai ficar assim. Não vai ganhar um ponto, né? Na nova qualidade, não. E a questão de aprendizado, né? Você faz já treinando as atividades. As atividades você consegue aprender, tá? Porque só na que causa é preciso. Prontar a página, as páginas de casa. É 22 e 23. Eu não vou espelhar o livro hoje, porque tem uns exemplos, assim, ali. Olha, você dá para espelhar, viu? Você tem a parte teórica. Agora a gente vai para a página 25. Aqui é a atividade habitável, viu? Aqui eu vou atualizar, porque a página 25 é a página 25 do livro. Deixa eu olhar aqui. Eu vou espelhar um pouquinho essa parte aqui do livro. Professora? Oi, pode falar já. Tem cinco minutos só. Já? Já? Não. A gente começou de oito e dez, não? Foi oito e dez, mas já está perto da hora do intervalo. Ah, não está certo, tá? Eu vou só iniciar, tá certo? Eu só vou iniciar, só. Vou fazer com o próprio nome. Já fiz a chamada. É, mesmo. Tem razão. Pronto, aí, ela não tem a página de casa. Página 22, 23, certo? Vou só iniciar aqui. A página 25. É rapidinho. Três minutinhos, ó. Aí eu vim certo, certo? Deixa eu ver aqui o livro. Pra ele, não? Agora oito. Deixa eu ver. Só um instante. Se você der uma nota na minha página. Arrega ela aqui, o livro. Professora, professora. Oi? Pode fazer o livro, se der. Bom livro, deixa eu olhar. Viu, Miquel? Miquel, é melhor fazer um caderno. Certo? Porque a diretora me orientou. Ela disse assim, olha. As atividades de casa, a gente tem que fazer um caderno. Por quanto que não tem espaço no livro. Tá certo? Aí, assim, né? Como eu já disse, não precisa copiar a pergunta, né? Você já ganha tempo com isso. Você vai só escrevendo o cabeçalho, assim, que fica ali mais organizado, né? Ou pelo menos a disciplina com a página. Página 22 e 23. Você vai lendo e vai fazendo a solução, né? As respostas. Aí, lembrem bem do que eu expliquei na aula, viu gente? Qualquer coisa, se esqueceu o que eu expliquei, você rebeu o vídeo ou pode olhar os exemplos da página. E aí, ajuda vocês a fazerem a atividade. Deixa eu ver, eu botei uma, duas, três, quatro, três, cinco. Professora. Oi? E quem não tem livro? Quem não tem livro, é necessário obter o livro. Senão, a gente vai ficar sem fazer as atividades, né? A minha vida não pode. Certo? Certo. Que é nas atividades que você tem mais a... aprender mais, né? Porque aqui, tudo bem, a gente teve suas dúvidas, o pessoal que tem, você entende. Mas aí, se você não escrever, matemática é escrito, né? Você escreve, não é só ler como as outras matérias, a lembra dele, é que você escreve. Aí, você começa a aprender mais. A ficção. Aprender bem, sem precisar decorar. Deixa eu ver se carregou, viu, pra gente começar aqui. o filme? O filme e o filme, o filmeis, que não é um estúdio, tem pontos de fogo, tem subscribers, os tipos de fogo, e os lugares. Então, o filme e o filmeis, o filmeis é o filme. São as iças e o filmeis. E aí, eu vejo, eu acho que o contrário é que eu quero dar uma mão. E aí, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo. E aí, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Olha, a gente tem acabado de ver essa página aqui, não foi, gente? Acabamos de concluir essa página, o número de números racionais. Aí, vamos agora para a página. Bem simples, que a gente vai estudar o que são dízimas periódicas, tá certo? Aqui, ele vai, olha, os números racionais e as dízimas periódicas. A página é bem simples. Então, aqui, como eu já, eu já tinha até falado aqui, né, na explicação do quadro. Toda dízima periódica é um número racional. Então, o que a gente tem por dízima periódica? É aquele número que ele tem com a repetição após a vida. O número, uma dízima periódica é um número decimal, o número que tem vida, mas após a vida, ele tem uma repetição. Ou seja, um período, a gente chama de período, essa repetição. Então, ele diz aqui que essa dízima periódica é um número racional e a gente pode transformar em uma fração. A gente vê uma dízimazinha, a gente pode transformar em uma fração. E essa fração é chamada de fração geratriz. Ela que dá origem à dízima periódica. Então, por enquanto, a gente só vai ver alguns exemplos de dízima periódica. Olha, esse primeiro exemplo que ele dá dessa dízima aqui, desse quadro aqui de lilás, com a borda lilás, eles observam a dízima. 0,123,2,1,4,5,6,7,8,9. Geralmente, isso aqui acontece na calculadora, não é um monte de distúrbios, tudo diferente. Tem uma reticência. Observe que não tem números repetidos, assim, pode ser que tenha um 3, mas ele não está se repetindo direto, tem que ser repetido diretamente. Como ela não tem a parte periódica, então a gente não pode transformar em fração, tá certo? Existe dízima que não tem parte periódica, não tem parte repetida, que a gente não pode transformar em fração. E que este número é chamado de número irracional, que não é o caso da gente irracionando. Então, assim, o que a gente vai estudar esse ano é só os racionais. Então, vamos ver aqui, ó, o que o professor está dizendo aqui, ó, vou falar só dos exemplos, tá certo? Então, o primeiro exemplo que ele dá aqui, dízima periódica, Como eu já disse, né, a dízima periódica é um número que tem vírgula e tem números repetidos. Essa parte que se repete dos números são chamados de períodos. Aí, a dízima periódica se divide em duas. Dízimas simples e dízimas compostas. Vamos ver exemplos de dízimas simples, ó. Dízimas periódicas simples. Aqui tem, ó, 0,333, certo? Então, eu tenho um exemplo de uma dízima periódica, né? Ou seja, é um número decimal que tem repetições, o 3 já se repetiu em duas. E tem uma reticência, que é para dizer que esse número continua infinitamente, certo? Então, aqui é um exemplo de uma dízima simples. Esse próximo número aqui, 3 vírgula 26, 26, 26, é continuaria, 26, 26, 26. É uma dízima simples também. Ele tem partes repetidas. O que é que está se repetindo nesse 3 vírgula 26? O número 26 após a vírgula. Esse período aqui é o que se repete. Então, são dízimas simples, certo? O que é mais? Esse próximo exemplo aqui, ó. 0 vírgula 248. Aqui é outro exemplo de dízimas simples, certo? Aí, veja bem, ó. Quando tem um tracinho em cima do número, significa que esse número está se repetindo. Então, ficaria 0 vírgula 248, 248, 248, certo? E, desde que ele faz essas repetições longas, ele coloca o tracinho em cima para representar. Isso aqui é outra representação de dízima periódica. E, veja, ele coloca repetições de número e reticência, ele coloca outro tracinho em cima. Então, aqui são 3 exemplos de dízimas periódicas simples. Certo? Pergunta, entendeu? Sim, não entendi. Agora eu vou dar outros exemplos. Sério, professora, não tem dúvida, não. Sério. Muito bem. Cada um para entender, né? Tchau. Mais na frente tem umas pontinhas, mas é bem... Não é nem ponta isso aqui. É só uma representação. Depois eu vou explicar na próxima. Por enquanto, eu estou explicando só a definição e os exemplos, né? Para vocês conhecerem. Depois eu explico como é que transforma em tração. Aqui vamos ver dois exemplos. Deixa eu ver. São três exemplos. Dízimas compostas. Dízimas periódicas compostas são dízimas que têm partes repetidas e partes não repetidas. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, o 0,36222. Qual é a parte que não se repete, o 0,362, não se repetiu mais, o 0,362. Quando ele bota a reticência, quem está se repetindo é o número 12. Certo? Então, aqui é um exemplo de dízima composto. É composto porque tem a parte não periódica junto com a parte periódica. Na simples não, só tem parte periódica. Só tem parte que se repete após o aviso. Próximo exemplo aqui. O professor aí não virou. 1,5919191. Qual é a parte que se repete? Nesse exemplo. 91. 91, certo? 91 é a parte periódica. Quem é a parte que não se repete? Qual é o número que não está se repetindo? Nesse exemplo. O 5. Para a gente, o que interessa aqui, por enquanto, de exemplo, é só após a bíblia. Viu? Antes da bíblia, a gente vai ver isso aqui depois. Esse número aqui é o número decimal. Onde tem partes periódicas. Então, é uma dízima. Mas é composta porque tem um 5 que não é parte repetida e o 91 tem partes repetidas. E esse último exemplo aqui, ó. E esse último exemplo aqui, ó. 0,3425. Qual é a parte que está se repetindo? A parte que tem um tracinho em cima. 25, 25, 25, 25. Está subentendida aqui. Porque ele é 25. Em vez de ele escrever várias vezes o 25, ele coloca o tracinho. Qual é a parte que não se repete? O 34. Então, aqui você consegue identificar quando uma dízima é composta e quando ela não é composta. Ou seja, quando ela é simples. Certo? Simples. Só tem partes repetidas após a bíblia. Pode ser um de um número, dois números repetidos ou três, como você diz. Dízimas periódicas compostas. São dízimas que têm partes periódicas e partes não periódicas. Ou seja, partes que se repetem e outras não. É o 36 aqui que ele não se repete. E o 2, 2, repete. E assim esses outros exemplos. Pronto, aí eu acho que... Deixa eu olhar aqui na hora. Aqui a gente vai... Aqui tem duas maneiras de a gente aprender a calcular. E transformar uma dízima periódica. Para uma fração. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Se vai daqui. Deixa eu parar aqui. Dá uma parada aqui. Só uma parte aqui, mano. Só de exemplos. Olha, gente. Já está... Professora? Oi? Acho que já deu o tempo da aula. É, né? Então, acho que falta um nove e três, né? Ou dá o primeiro outro lugar. Então, enquanto isso, ó. Eu vou escrever os exemplos aqui. Dez dízima periódica. Que a gente ia pra conta e ver aí no livro. Então, veja bem, ó. A página de quadra já anotei aqui, né? Deixa eu passar um caso aqui. O que a gente está estudando agora são prísimas periódicas. Aí, como eu já expliquei... Deixa você e o pessoal que não tem livro. É interessante que calpirem, pelo menos, os exemplos, certo? Eu vou colocar aqui os exemplos que eu tenho que ter terminado. Essa parte aqui é a aplicação na própria matemática. Vê o que que eu faço isso aqui? Olha, exemplos de dízimas simples. E pra ficar por ele, vai só prestar atenção pra lembrar aqui de dízimas compostos. Eu vou só escrever os exemplos. E aí, eu já expliquei. Aqui, ó. Exemplo de dízimas simples. Não sei o que não é esquecendo. Zero, três, 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 três. O próximo. Três, vizimas. Vinte e sete. Vinte e sete. Pronto. Vamos dar a essência. Próximo exemplo. Zero, vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete. Olha bem. As dízimas, ali ó. Que eu estava explicando agora há pouco. Elas se dividem em simples e compostos. Olha os exemplos das simples, ó. Só tem partes repetidas, ó. Três, 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 reticência, que é infinito, né? Aqui, né? É um número decimal com partes repetidas. Três livros, vinte e sete, ó. O que é que está sendo repetido aqui? É o vinte e sete. Zero, vinte e sete. Pelo metagrafico, vinte e sete. Para entender os exemplos de vinte, entendeu? Gente, porque depois a gente vai aprender a transformar a integração. E as compostas são essas aqui, ó. Aero, vinte e sete. Estou esperando os exemplos de ficar aqui, ó. Para não mudar, né? Vou escrever os três exemplos que a gente deu de cada um. Um, dois, cinco, nove, um, um, nove, um. Não esqueça de botar a reticência. Se vier botar assim em cima, não precisa da reticência. Porque está subterrido, porque esse mundo está sendo repetido. E zero, zero, trinta e quatro, vinte e cinco. Pronto. Olha aí, gente. Todos os exemplos que estão no livro estão aqui, ó. De formas separadas. Então, quem está com o livro, grito ali. Pode esquecer o grito, mas não. Ou senão você relembra o que eu estou explicando. E tem que estar com o seu livro. Pode escrever aqui também. As compostas. Tem a parte a pior, não periódica, não respeitando a melhor. O trinta e seis, não está se repetindo. E a parte periódica, dois, 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 que se repete. Reticência significa o dois para se repetir. Esse é o exemplo de dízimo periódico. Que é a dízimo periódico. Outro exemplo de dízimo periódico. O cinco não se repete. Então, quando a gente tem uma parte que não se repete, juntando com uma outra que se repete, que é a dízimo periódico, eu tenho um dízimo composto. Outro exemplo aqui. Zero, trinta e quatro, vinte e cinco. Em vez de escrever assim várias vezes, ele colocou o tracinho, que dizia a medicência. Tá certo? Quando vê esse tracinho, você lembra que é uma dízima periódica. O que não se repete, é o trinta e quatro, se repete a medicência. Pronto, agora vocês podem ter alguma dúvida com relação a esses exemplos. Ou a definição de dízimo, né? E aí, quando chega na próxima aula, a gente vai aprender a transformar em fração. É bem fácil a regrazinha da transformação. Na próxima aula, a gente vai transformar as compostas e as cintas. Aprender a transformar as frações, as dízimas em fração. E aí, o assunto do teste de vocês vai até dízimo, periódico. O oitavo, eu vou dar a volta. Conchuntos numéricos. Capítulo 1, números naturais, racionais, inteiros e dízima periódica. Pronto, vai até a página 20. Até a página 26. Certo? Capítulo 1, do início até a página 26. E até o assunto da próxima aula. Na próxima aula, já terminou alguns exemplos. Eu, gente, vou deixar para vocês irem estudando. Não deixar para última hora. Nem matemática, nem uma disciplina. Porque última hora a gente só vai ouvir. Não é, Marmão? Pronto. Tchau. Um abraço para todos. Tchau, professora. Oi, Jardim. Tchau. Tá, tchau. Se não deu tempo de copiar, depois você revê o vídeo, viu? Vamos ver se é. Tchau. Tchau, Jardim. Tchau. 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 Tchau.